Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo e hoje eu tô passando aqui pra trazer pra você um salmo que abre as portas da abundância. É isso mesmo, escute e verá as portas da abundância se abrirem pra você, ok? Então, esse salmo que eu vou deixar aqui pra você, ele abre as portas da abundância. Antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e outra coisa. Escreve aí nos comentários qual é a porta da abundância que você quer abrir e aí depois você volta pra poder confirmar que você recebeu a chave aí das portas da abundância e que você conseguiu realizar aí o que você tanto queria. Esse salmo é o 37 e os capítulos são 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 25, 29, 34, 39 e 40, ok? Então, se você quiser me escutar, não tem problema nenhum, porque eu vou ler aqui os salmos 37 e esses capítulos citados. Mas se você quiser você mesmo fazer, também não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou te pedir é que você ore um Pai Nosso antes e depois da recitação dos salmos, tá bom? E se você for me ouvir falar, ler aqui os salmos, você também ore um Pai Nosso, aí você pausa, me ouve e ora um Pai Nosso ao final, tá bom? Não tem problema nenhum se você quiser ler o salmo inteiro 37, não tem problema nenhum. Eu só citei alguns capítulos que é os capítulos que abrem a porta da abundância, mas o salmo 37 é poderosíssimo em relação à abundância financeira, em relação às suas finanças, é um salmo poderosíssimo e você pode ler o salmo 37 inteirinho, se assim você preferir, tá bom? Não esquece de ativar o sininho aí para receber as minhas atualizações, as minhas afirmações e orações, não esquece de curtir esse vídeo e não esqueça de comentar aí qual é a porta da abundância que você quer abrir, ok? Então, aí depois você volta para poder confirmar. Sabe que aqui é tudo 100% funcional, eu jamais colocaria alguma coisa aí, uma motinha passando, eu jamais colocaria alguma coisa no canal para poder ganhar curtida, ganhar like, só para isso não. Aqui no nosso canal, na nossa vida, só Deus fala, só Deus ouve, vocês sabem muito bem disso, que é um canal, o meu canal é um canal de oração, de afirmação, de leis do universo, de coisas aí para que a gente possa viver melhor em relação às nossas finanças, em relação aos nossos relacionamentos, em relação à saúde, em relação a coisas aí que a gente precisa ter, né? Ter um mais, é, uma, 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 é, uma, é, como que eu posso explicar? Uma porta aberta para que a gente possa aí realizar os nossos sonhos, é, colocar as nossas finanças em dia, os nossos relacionamentos em harmonia, e é isso. Sem mais delongas, vamos a, a leitura dos salmos, que você pode me ouvir, se você quiser, tá bom? Então, o salmo é 37, e os capítulos são o que eu falei para você. Salmos 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. E aí você finaliza com o Pai Nosso, como iniciou com o Pai Nosso. Então está aí o Salmo 37, que é o Salmo da prosperidade, da abundância, tá bom? Então a gente entende aí que somente os justos serão felizes. Então faça o Salmo e depois você volta aqui para me contar. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, eu estou como arroba Leleco Criando Universo. No blogger como Opa Lele Oficial, TikTok e Kawaii Leleco Criando Universo. E aqui no YouTube, que você já está escrito, Leleco Criando Universo. Se tiver interesse nos olhinhos atrativos, afirmativos e nas afirmações individuais, Opa Lele Oficial, arroba gmail.com Opa Lele Oficial, arroba gmail.com Peço desculpa para vocês, porque aqui eu moro em frente à rua, a minha casa é de frente, assim, então os carros passam. Não, e olha que não é uma rua muito movimentada, viu? É uma rua super tranquila, mas sempre está passando um carrinho ou outro. Eu fico imaginando as pessoas que moram em vias, assim, né? Deve ser terrível, porque aqui também, ó, está vendo? Está tudo em silêncio. Mas daqui a pouco vem uma moto, daqui a pouco vem um caminhão, entendeu? É isso. Então, vocês só desculpem o barulho, porque eu não tenho acústico aqui. Não tem como mesmo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E na nossa vida, só Deus fala, só Deus ouve. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Se cuidem.